Linha Inverno Oster, a elegância da estação mais charmosa do ano, agora também na sua casa. A nossa cafeteira Primalate, com um design inconfundível, faz expressos, caputinos e lattes deliciosos. Linda, assim como todas as outras cafeteiras Oster. O filme em família vai contar com a praticidade da nossa pipoqueira, pipoca de cinema na sua casa. As adegas, com todo o seu design, levam beleza a qualquer lugar. E as chaleiras? Bom, essas deixam tudo mais fácil e preparam seus chás nos dias mais frios. A panela de fundir vai dar um toque especial aos seus jantares e à sua mesa. E para estar tudo no melhor clima, não podem faltar os aquecedores Oster. Oster. Charme, beleza e elegância. Para a sua casa estar pronta para o melhor do inverno. Oster. Sinta a diferença.